Agora tem entrevista, entrevista aqui no QVP comigo e com Casimiro Neto. Entrevistado é o cientista Miguel Nicoleles, o consultor do Comitê Nordeste, do Consórcio Nordeste, o consultor do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Eu fico muito feliz, viu Casimiro, de conversar pela primeira vez com Miguel Nicoleles, porque já conversei com ele por livro. Eu sou leitor dos livros dele, já li muito além do nosso eu, em que ele faz um passeio aí pelas atividades cerebrais. Ele que é neurocientista. Seja bem-vindo, doutor Miguel Nicoleles, aqui ao QVP com Casimiro, da Aratur. Muito obrigado, é um grande prazer, muito obrigado pelo convite de conversar com vocês. Eu queria saber, o senhor que é coordenador da Comissão Científica do Comitê Nordeste, como estamos aí para o público leigo, o senhor é um estudioso, cientista da pandemia, como estamos nesse momento, o momento daquele relaxamento, ou ainda precisamos ter atenção a respeito do avanço desse vírus mortal, doutor Miguel? É, na realidade o momento ainda é delicado, né? Nós estamos vendo, claro, a interiorização da pandemia no Brasil, em especial no Nordeste. Nós estamos seguindo isso por dois meses agora, né? Como vocês sabem, os primeiros casos ocorreram na costa, nas capitais do Nordeste, com grandes aeroportos internacionais, e Fortaleza, Recife, Salvador, Natal. E a gente começou a estudar a malha rodoviária desde o início do Nordeste, porque a gente sabia que havia uma grande chance do vírus começar a se espalhar para o interior pelas grandes rodovias que cruzam o Nordeste, né? A BR-101, a 116, as rodovias que vão para o interior. E foi exatamente isso que a gente documentou nesses últimos dois meses, especialmente na última semana. Então, na realidade, o momento ainda é muito delicado. A gente vê casos aparecendo lá no extremo oeste da Bahia, na fronteira com Tocantins, né? Agora eu tenho aprendido toda a geografia do Nordeste, das fronteiras que são vastas, né? O Nordeste tem comunicações enormes entre os estados. E a gente vê em Juazeiro, por exemplo, lá perto de Petrolina, tanto Petrolina como Juazeiro, que estão comunicando-se pela ponte do Rio São Francisco, como se fosse uma cidade só, o sul da Bahia. Enfim, a gente está vendo essa interiorização e está seguindo e mostrando cada vez mais que a melhor forma de combater isso é ir de encontro ao vírus. Fazendo uma analogia futebolística, a melhor defesa contra uma pandemia é o ataque. É você ir nas casas das pessoas, você ir nos bairros, nos municípios do interior e identificar os casos quando eles aparecem, para evitar que eles infectem outras pessoas, né? Então é um momento ainda muito delicado, na minha opinião. Doutor Miguel, pelo que o senhor fala, claro, o senhor defende o isolamento social. E eu estava vendo agora, pouco antes do programa começar, um mapa divulgado pelo jornal Globo, onde, do Nordeste, a única capital onde os casos começam a desacelerar é Recife. Salvador aparece como capital onde os casos estão acelerados. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual a expectativa que nós temos com relação a essa pandemia? A partir de quando a gente pode começar a, como se fala, enxergar uma luz no fim do túnel e começar a relaxar um pouco? É o que todo mundo fica tão atento, tão nervoso, principalmente comérciantes de Moçó, agora há pouco, a Filição Joaquim, empresários, querendo o fim do isolamento social, mas eu falo de uma forma geral, a população, a partir de que momento o baiano pode começar a respirar mais aliviado? Veja, na realidade, as cidades, as capitais que fizeram um isolamento social mais restritivo, como São Luís, Fortaleza e Recife, como o senhor falou, tiveram um ganho. A gente viu uma desaceleração. Só que a experiência europeia mostra que, para você ter uma redução dramática e começar a chegar perto de uma normalização, o isolamento tem que ser feito de um período maior e mais intenso. Isso é o que foi mostrado na França, na Itália, na Espanha. A Alemanha, veja só, a Alemanha foi o melhor país desse grupo grande, de países europeus grandes, fez um isolamento muito bem feito e olha o que aconteceu na Alemanha. Hoje, a área mais populosa da Alemanha teve que voltar ao lockdown por causa dos frigoríficos. A Bahia teve uma grande vantagem no começo, porque foi um dos primeiros estados a interromper os ônibus intermunicipais. A comunicação entre as cidades ao redor de Salvador, isso achatou a curva da Bahia, foi uma medida muito boa do governo estadual e da prefeitura e isso permitiu ganhar um tempo. Tanto é que, se você vê a curva da Bahia, ela demorou para começar a crescer em relação aos outros estados. E para o tamanho da Bahia, as fatalidades, todas lamentáveis, evidentemente, cada pessoa que falece é uma tragédia para todos os seus familiares, mas a Bahia conseguiu reduzir esse número no começo. Só que o vírus realmente se espalha rapidamente, como a gente está vendo. E a gente criou no comitê uma matriz de risco, que é uma coisa muito simples, um cálculo que permite saber que momento você pode abrir e que momento você tem que restringir. É uma soma, é um cálculo aritmético de três grupos de fatores muito importantes, que é o estado do sistema de saúde, se os hospitais estão dando conta da brincadeira, o estado da pandemia, se o vírus está crescendo muito rapidamente, sem ter muitos casos, tem muitos óbitos, e como está o isolamento social. E o nosso drama é o que o senhor falou, o isolamento social caiu muito rapidamente no Brasil todo e no Nordeste, que era o líder. O Nordeste chegou a ser o líder durante várias semanas no Brasil inteiro do isolamento social. Foi um trabalho muito ardoroso. O Piauí, por exemplo, foi o líder durante semanas. E nós temos que conscientizar a população, especialmente nessa época de São João, que é uma festa que eu sempre gostei desde criança, e desde que comecei a voltar ao Brasil, ir para Natal, festejei, e sempre me senti muito bem durante esse período das festas juninas. Esse é um momento muito delicado no Nordeste, porque as pessoas não sabem que as pessoas se machucam nas festas juninas. Elas se queimam com fogueira, com rojão, com balão, e hoje nós não podemos aceitar o número de casos que vêm normalmente de queimaduras nessa época do ano, porque os hospitais já estão sobrecarregados. Então a gente precisa, e os senhores têm um papel fundamental nisso, eu acho, a imprensa brasileira, e especificamente do Nordeste, de alertar a população que esse é um momento de muito cuidado, porque se uma criança se queimar hoje com um balão, ela vai ter dificuldade de entrar num pronto-socorro. Doutor Miguel, o senhor é novo cientista. O senhor é neurocientista, o livro do senhor, um dos livros do senhor, que fala sobre o funcionamento do cérebro, traz, traduz até para o público leigo, alguns mecanismos que o cérebro tem até de autoproteção. A gente sabe que o isolamento social, o distanciamento, a quarentena, é uma atividade muito difícil para o ser humano, que é gregário, gosta da convivência com outros seres humanos. Talvez os brasileiros também gostem mais até do que os europeus ou do que os americanos. Essa dificuldade que a gente tem em manter a quarentena, o isolamento social, de uma maneira mais rígida, mais rigorosa, tem explicação no cérebro humano ou pode ter explicação também em mensagens contraditórias de algumas autoridades. Algumas autoridades dizem, fique em casa. Outras autoridades dizem, toque sua vida normal, porque esse vírus não é tão letal assim. Como é que o senhor analisa esse tipo de informação conflitante? O senhor tocou num ponto fundamental, porque o cérebro humano não lida bem com essas mensagens ambíguas. O cérebro nos orienta a tentar achar uma solução para todos os problemas da vida. E o senhor colocou muito bem que nós somos animais sociais. Nós vivemos grupos sociais e realizamos a maior parte das nossas ações como parte de grandes grupos sociais. Isso é essencial para a saúde mental humana. E quando você fica em um isolamento muito prolongado, principalmente nós, que estamos, cada um de nós aqui sozinhos nas nossas casas, você começa a ter os efeitos psicológicos dessa falta de convívio com familiares, com amigos, com parentes. Então, essa é uma grande preocupação. É uma preocupação que está sendo levantada no mundo todo. Mas todos nós temos que pensar que isso é um sacrifício momentâneo, temporário, para um bem maior, que é preservar a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares e da comunidade como um todo. E eu acredito piamente que nós vamos sair disso. Eu acredito que nós vamos ter um futuro onde nós vamos vencer essa pandemia, porque a história da humanidade conta isso há milênios. Desde os egípcios, nós temos registros de grandes pandemias que ameaçaram a espécie humana, mas em todas elas o ser humano conseguiu triunfar. E agora, nós estamos num dos momentos da história da humanidade onde a medicina tem avanços nunca jamais sonhados. Então, existe esse momento mais difícil, um momento que nós temos que entender, mas ele não é permanente, ele não é para o resto da vida. E se os sacrifícios que foram feitos agora vão nos permitir ter um futuro melhor. e a questão da mensagem ambígua é central. O começo da pandemia no Brasil foi extremamente conturbado e ele continua conturbado porque existe uma mensagem vinda do governo federal com pouca ênfase na gravidade da situação, enquanto os gestores estaduais e municipais que estão vivendo o dia a dia das trincheiras, dos hospitais lotados, das pessoas tentando achar vagas, esses gestores vivem diariamente o drama de se preocuparem com a vida humana. Então, eles têm uma responsabilidade, uma mensagem muito mais próxima da realidade. Então, mas esse conflito de informação gera para o cérebro humano uma ambiguidade que não é confortável. A gente não lida bem com mensagens ambíguas enquanto espécie, né? Doutor Miguel, a gente falando em sonho, falando em cérebro humano, eu acho que o ser humano nunca desejou mais, nunca sou mais do que uma cura, do que uma vacina contra o novo coronavírus. Isso passa também pelas contradições entre cientistas que defendem o uso de cloroquina, hidrocloroquina, agora vermífago, né? Agora corticoide. E é isso em várias contradições. E o mundo, a gente sabe, eu estou em casa há mais de três meses, como o senhor está falando do isolamento, afeta às vezes, a gente tem que conviver com isso. O mundo será outro depois da pandemia, a gente sabe disso. Como é que o senhor analisa essas contradições científicas em termos de medicamentos, de cura e a expectativa da vacina? É, veja, a ciência é uma obra de arte em construção perpétua, né? A grande vantagem da ciência é que nós temos métodos e procedimentos para adquirir conhecimento novo e se há algum desvio, algum erro cometido de corrigir esse erro rapidamente. A questão da cloroquina, desde o começo, ela era muito clara. Ela nunca teve nenhum efeito demonstrado. Nenhum. Nenhum. Em nenhuma fase da infecção do coronavírus. Ela é uma droga muito importante, um medicamento muito importante para a malária, para doenças autoimunes, né? A gente conhece isso há anos. e houve uma confusão muito grande por causa dessa ambiguidade de mensagem. Porque pessoas de fora do meio científico, do meio médico, começaram a propagar tanto nos Estados Unidos como no Brasil, infelizmente ambos em posições de alta visibilidade e liderança, né? Presidentes dos seus respectivos países, informações que não tinham nenhuma base científica. E hoje isso está muito bem claro. Mas o senhor tocou num ponto fundamental. A grande esperança nesse momento é a vacina. Existem mais de 120 grupos no mundo, eu tenho amigos, conheço pessoas na Europa, nos Estados Unidos, que estão trabalhando 24 horas por dia, equipes que se revezam literalmente, parece plantão de hospital, onde o laboratório não para, com equipe se revezando ao longo do dia, porque evidentemente no momento que nós tivermos uma vacina segura e que possa ser produzida em escala e disseminada pelo mundo, abre-se uma nova esperança. Não é um processo fácil, não é um processo trivial, mas nós temos as melhores mentes do mundo científico em todo o mundo trabalhando nisso e quem não está trabalhando na vacina diretamente, porque não tem a capacidade técnica de fazer isso, está assessorando esses cientistas, está ajudando das melhores maneiras possíveis, os trabalhos mais humildes, porque o cientista também não tem vergonha de fazer coisas humildes e fazer tarefas simples, desde que elas contribuam para um bem maior. Então, eu acho que a maior lição, uma das maiores lições da pandemia é a renovação da crença da humanidade, tanto na ciência de alto nível, porque muita gente tinha perdido essa crença, e a crença na necessidade de países como o Brasil de terem serviços públicos de saúde muito bem financiados e muito bem apoiados. Eu queria fazer uma homenagem, se vocês me permitirem, aqui aos profissionais de saúde do Brasil que têm os índices de morte mais altos do mundo. Eu tenho colegas de turma que foram entubados aqui em São Paulo, que ficaram em UTI 20 dias, que estão nas frentes dos hospitais trabalhando, e esses colegas, esses enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos de laboratório, o pessoal da limpeza dos hospitais são todos heróis anônimos nessa pandemia aqui no Brasil. E eles estão contribuindo, porque qualquer informação que eles geram vai parar nos laboratórios para que elas possam ser testadas no desenvolvimento de uma vacina. E eu acredito piamente que esse é um dos maiores esforços da história da ciência humana. O esforço que nós estamos vendo ao redor do mundo é uma coisa emocionante e as pessoas podem ficar absolutamente satisfeitas e esperançosas que a ciência mundial está fazendo o que existe de possível e impossível para encontrar essa solução que seria uma vacina eficaz. Estamos conversando com o neurocientista Miguel Nicoleles, ele é brasileiro e tem reconhecimento internacional. O senhor é integrante de academias de ciência tanto no Brasil quanto na França, até no Vaticano, que é uma das mais concorridas. eu queria uma avaliação do senhor nesse momento sobre o papel do SUS, um sistema único universalizado de saúde que não é normal no mundo, principalmente nos países ocidentais, nos países considerados capitalistas e que muitas vezes a gente entende como algo que é dado de graça e às vezes não dá a devida importância. Como é que o SUS, doutor Miguel Nicoleles, está conseguindo controlar, conter o avanço da pandemia e se fosse em outro modelo a gente poderia estar numa situação muito mais desfavorável? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu moro há 32 anos nos Estados Unidos que não tem um SUS e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos. Vejo o que aconteceu na cidade mais rica do mundo, Nova York, que foi literalmente devastada pela pandemia, porque não tem, você não tem para onde ir. Se você não tiver um seguro de saúde privado, você não tem para onde ir nos Estados Unidos. E existem dezenas de milhões de americanos que não têm um seguro privado. Então, as pessoas simplesmente vão na emergência mas não podem ser internadas porque elas nunca vão conseguir pagar os tratamentos. O SUS está sendo o grande exército de resistência nacional no Brasil. Ele poderia ainda estar fazendo muito mais se não fossem as perdas de investimento que ocorreram nos últimos anos. Mas o SUS estava numa trajetória alguns anos atrás para passar o Canadá. Já tinha passado do ponto de vista de impacto e de capilaridade a Inglaterra para se transformar no maior sistema público de saúde do mundo. Então, não só a capilarização por todo o território nacional que existe do SUS está salvando muitas vidas, ela é essencial nesse momento porque não existe sistema privado que consiga competir com o que o SUS tem estabelecido, de base estabelecida. Mas os profissionais técnicos, os médicos, enfermeiras, todos os profissionais de saúde do SUS, nós temos no Brasil uma coisa chamada saúde da família e agentes de saúde que, na minha modesta opinião, deveriam estar sendo os protagonistas essenciais da estratégia de combate ao vírus porque eles têm a experiência de ir nas vizinhanças, nas casas, por isso que nós propusemos no comitê a criação dessas brigadas emergenciais de saúde acopladas ao nosso aplicativo que foi criado pela Bahia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia antes da pandemia, antes do comitê ser formado, nós acoplamos, o nosso plano é acoplar esses dados que vêm dos telefones celulares, mais de 200 mil pessoas já baixaram em todo o Brasil e usar isso para guiar médicos e agentes de saúde que possam ir nas casas, testar as pessoas, recomendar o que elas têm que fazer, isolar se for necessário e aí quebrar a transmissão, porque se você quebra a transmissão na casa das pessoas por todo o país, você quebra a demanda dos hospitais, então essa estratégia é no Vietnã, por exemplo, 100 milhões de pessoas moram no Vietnã, num país muito pobre, quem foi para o Vietnã sabe o que eu estou falando, tá? Zero mortes no Vietnã, zero. Como explica isso? Por quê? Pois fizeram exatamente o que eu estou dizendo para o senhor, eles puseram o exército e os agentes de saúde para ir casa em casa, toda cidade tem uma rádio comunitária com alto-falante nas praças, transmitindo 24 horas por dia as instruções de higiene, eles testaram massivamente as pessoas, eles não têm UTI como o Brasil tem, não tem nem próximo do que o Brasil tem, e eles ganharam a guerra, mas ganharam de uma maneira decisiva, Nova Islândia, mesma coisa, Taiwan, mesma coisa, Coreia do Sul, então veja, nós temos o know-how, nós temos a inteligência, nós temos os profissionais, a medicina brasileira é de um altíssimo nível, eu quando fico doente ou quando algum dos meus filhos fica doente nos Estados Unidos, o nosso hospital se chama aeroporto, a gente vai para o aeroporto e voa para São Paulo, para ser cuidado pelos meus colegas de turma aqui em São Paulo, que é uma das melhores medicinas do mundo, tá, então nós temos isso, nós só precisamos casar todos os nossos talentos, né, numa estratégia nacional, porque eu não tenho dúvida da capacidade dos profissionais brasileiros nessa... é esse casamento aí que o senhor está falando que eu quero fazer uma pergunta, o senhor falou do Vietnã, que é um país pobre, digamos assim, eu quero voltar para o país mais rico do mundo que o senhor acaba de citar, que é os Estados Unidos, que não tem um SUS como nós temos, certo, mas eu queria que o senhor falasse da importância da ciência, que é desprezada por determinados governantes mundiais, no momento onde ela tem que ser tão importante, que é da pandemia, a gente sabe que além da falta de SUS e Estados Unidos, houve também uma desprecência, digamos assim, do presidente Donald Trump, como é que o senhor vê a atuação de Jair Bolsonaro diante dessa pandemia no Brasil? Ele que tem Trump como ídolo. É, o senhor tocou no ponto nevrálgico aqui da brincadeira, o presidente Trump, eu estava nos Estados Unidos, né, o presidente Trump fez troça do vírus e demorou para criar um comitê científico, veja, os Estados Unidos investem em ciência por volta de 130 bilhões de dólares ano, faça uma continha rápida, né, 5 vezes 3,15 vai, 5 vezes 1, 6, 650 bilhões de reais ano, tá, isso é mais ou menos dois terços do que nós pagamos da dívida pública no orçamento nacional, federal, eles investem em ciência, a China investe mais, a China investe 133 bilhões por ano, o nosso investimento no Brasil não deve chegar a 10 bilhões de reais público, não dá nem para, né, é pegar o Bavi e comparar com o clássico do interior da Inglaterra, não tem comparação, né, então, os Estados Unidos demorou e o Brasil seguiu o modelo americano, o governo federal brasileiro fez troça, ignorou, disse que não era importante, que era uma gripezinha, que não ia acontecer lá, e não se preparou, quando, quando a coisa explodiu, o Brasil não tinha ido nos mercados internacionais comprar o que precisava comprar, não tinha recrutado o país inteiro com uma mensagem clara, não tinha alertado o país com uma mensagem homogênea e clara, isso é sério, sim, nós temos que reagir unido, como um país unido, para vocês terem uma ideia, desculpe me alongar, mas, nesse fim de semana, nós passamos o número de vítimas fatais do exército brasileiro na guerra do Paraguai, que foi a maior mortalidade da história do país, se não contarmos o genocídio dos espanhóis e portugueses na América Latina, que foi dos portugueses aqui, que foi gigantesco, não só mortes diretas, mas por varíola, que foi a primeira pandemia do novo mundo, no século XVI, nós estamos nesse momento num território nunca antes visitado na história do Brasil, em termos de perdas de vidas, tá, por quê? Porque nós, o governo federal, não encarou com a devida seriedade e responsabilidade o que estava vindo, e o que estava vindo era uma tsunami, então eu comparo isso, vocês lembram daquela tsunami do final do ano na Indonésia, que teve um aviso de 15 minutos, a onda vinha vindo, teve uma sirene, mas só 15 minutos, por isso que morreu tanta gente, porque as pessoas não conseguiram subir para o terreno alto, estavam na praia, estavam nas ilhas, aqui no Brasil nós tivemos um aviso da tsunami de dois meses, dois meses, quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos ouvido a sirene da tsunami e nos preparado com a devida precaução e responsabilidade, se o governo federal tivesse tido o mínimo de sensibilidade e criado um comitê científico nacional, criado toda uma mensagem, os senhores são de mídia, os senhores sabem como é importante uma mensagem, o jornalismo honesto, correto, hoje no Brasil, está salvando vidas, porque a mensagem bem transmitida e correta está salvando vidas, então veja, nesse momento o pessoal fala, não, nós temos que abrir a economia, nós temos que pensar na economia, eu como cientista e humanista, eu discordo, eu acho que nós temos que pensar nas vidas dos brasileiros, nós temos que pensar em salvar o maior número de irmãos brasileiros e brasileiras, a economia a gente resolve, esse país é um país rico, esse é um país criativo, é um país cheio de gente que gosta de trabalhar e que é, que se salva, sobreviventes, não somos sobreviventes, todos nós, mas agora é o momento de unir o país em torno do bem maior. É verdade, obrigado ao senhor, imagina, obrigado ao senhor, doutor Miguel Nicoleles, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí, certo? e continue brilhante como o senhor tem sido com declarações e trabalhando aí no dia a dia, como a gente costuma dizer aqui, a gente quer um país melhor, um país com mais dignidade em todos os aspectos, obrigado pela entrevista aqui no programa, viu? Muito obrigado pelo convite, um bom trabalho. eu vou deixar o senhor, eu vou deixar o senhor, eu vou deixar o senhor, eu vou deixar o senhor,